Meu nome é Sandra Quintela, eu sou economista do PACS, que é o Instituto de Políticas Alternativas para o Cone Sul, mas aqui nós estamos como Rede Jubileu Sul e nós fazemos parte da coordenação aqui da América Latina e do Caribe. E o que é a causa de vocês na cúpula dos povos? É principalmente, de um lado, denunciar a farsa da economia verde, que na realidade vai significar mais remoções, mais perda de territórios, mais espaçamentos forçados, mais dívidas principalmente, dívida financeira, dívida ecológica, dívida social. A economia verde vai trazer, já está trazendo, pelos mega plantios de palma, de cana e etc. Isso de um lado. De outro lado, também, é trabalhar as alternativas. A gente trabalhou sempre, ao longo dos últimos 13 anos, Jubileu Sul, a ideia de que a dívida é um mecanismo de dominação. Através da dívida, se impõe políticas de desenvolvimento nos países. Então, a gente primeiro tem que dizer que dívida é essa. Então, para isso, a gente propõe a auditoria da dívida, a auditoria integral da dívida. Não só a auditoria financeira, ver os contratos, etc., mas também a auditoria dos impactos sociais, ambientais, de que esses projetos trouxeram. Isso precisa também ser auditado. Então, por isso que a gente está falando de uma auditoria integral. E, de outro lado, trabalhar a ideia das reparações. Reparações integrais também para os povos, que estão sendo absolutamente retirados dos seus territórios. Sabe que o projeto está chegando porque, de hora para outra, chega um trator ali. Não são consultados, não tomam as decisões e sofrem na pele, todos os dias, as consequências desse modelo de desenvolvimento. Que tem como mecanismo de imposição a dívida. Então, a gente está trabalhando aqui, tanto as denúncias das causas estruturais, das crises que estão aí, que a gente acha que a dívida tem um papel fundamental. E também trabalhando as soluções, visibilizando as soluções que vêm dos povos, que vêm das experiências concretas, que já os movimentos sociais já vêm trazendo há algum tempo. Meu nome é Sandra Quintela, eu sou economista do PACS, que é o Instituto de Políticas Alternativas para o ConiSul. Mas aqui nós estamos como Rede Jubileu Sul e nós fazemos parte da coordenação aqui da América Latina e do Caribe. E o que é a causa de vocês, na cúpula dos povos? É principalmente, de um lado, denunciar a farsa da economia verde, que na realidade vai significar mais remoções, mais perda de territórios, mais desplaçamentos forçados, mais dívidas principalmente, dívida financeira, dívida ecológica, dívida social, a economia verde vai trazer, já está trazendo, pelos mega plantios de palma, de cana e etc. Isso de um lado. De outro lado, também, é trabalhar as alternativas, né? A gente trabalhou sempre, ao longo dos últimos 13 anos, o Jubileu Sul, a ideia de que a dívida é um mecanismo de dominação. Através da dívida, se impõe políticas de desenvolvimento nos países, né? Então, a gente, primeiro, tem que dizer que dívida é essa. Então, para isso, a gente propõe a auditoria da dívida, a auditoria integral da dívida. Não só a auditoria financeira, ver os contratos, etc., mas também a auditoria dos impactos sociais, ambientais, de que esses projetos trouxeram. Isso precisa também ser auditado. Então, por isso que a gente está falando de uma auditoria integral. E, de outro lado, trabalhar a ideia das reparações, reparações integrais também para os povos, que estão sendo absolutamente retirados dos seus territórios. Sabe que o projeto está chegando porque, de hora para outra, chega um trator ali. Não são consultados, não tomam as decisões e sofrem na pele, todos os dias, as consequências desse modelo de desenvolvimento, que tem como mecanismo de imposição a dívida. Então, a gente está trabalhando aqui tanto as denúncias das causas estruturais, das crises que estão aí, que a gente acha que a dívida tem um papel fundamental, e também trabalhando as soluções, visibilizando as soluções que vêm dos povos, que vêm das experiências concretas, que já os movimentos sociais já vêm trazendo há algum tempo. Obrigado.